A Tani facilita o seu gerenciamento de risco, reunindo todas as suas operações de trade em um único lugar. Link na descrição. E esse Sorari é um joguinho bem legal de futebol, cara. Até tem um vídeo no canal falando sobre ele, mas não tem tutorial, porque eu ainda estou aprendendo. Eu achei ele meio confuso e bem difícil de se jogar. Mas eu achei interessante. Aqui, esse daqui é um jogo tipo o Cartola Futebol Clube. Cadê? Aqui, eu andei ganhando algumas cartas raras. E eu fiz aqui algumas vendas, gente, dessas cartas. Eu vendi umas 7 euros, outra a 10 euros. Deixa eu ver se está mostrando para vocês. Está mostrando. Deixa eu botar aqui em tela cheia. Essa daqui eu vendi ontem a 49 euros. E daqui mais uma outra a 7 euros. Deu 130 euros. E daí o negócio cai aqui, fica em Ethereum, nessa carteira. Hoje mesmo eu saquei esse dinheiro. Aqui, olha. Aqui está a prova. 0,64 éter. Tinha 130 e poucos euros e debitou a taxa. Sei lá com o que debitou aqui. 114 euros. Aqui a taxa foi de 70 euros. 70 centavos de euro. E eu mandei lá para a minha conta da Binance. Caiu direitinho lá. Eu tenho as cartinhas, olha. My Cards. Então tem algumas cartas que você ganha gratuitamente para começar a jogar de graça. O que não carregou a carta aqui? Essas aqui são as cartas brancas dos jogadores. É tipo o Cartola Futebol Clube. Quem joga Cartola sabe como é que funciona. Eu tenho que escalar esses caras aqui. E tem um mercado, quer ver? Market. Onde você pode comprar cartas raras. Mas é bem caro. Olha, 464 euros. Que loucura. 18, 38 euros. 1.829 euros. Essa carta aqui. Ou é um pacote, eu acho. Sei lá. Sei que tem cartas bem caras. E algumas a gente ganha através da indicação. Cadê a My Club? Eu tenho aqui, ó. Vou ir para a Futebol Clube. Tinha umas cartas aqui. Cadê o mercado? Ah, não sei, gente. Mas esse é um joguinho que eu estou conseguindo ganhar uma grana. Deixa eu voltar aqui para o StreamYard. É um joguinho de NFT. O nome do jogo é Sorari, gente. Sorari. Tem um vídeo no canal falando sobre ele. Consegui, então, com esse jogo aí, 100 euros. Mas levou, o quê? Uns dois meses, eu acho, que eu postei esse vídeo no canal. Para ganhar aí uns 100 euros. Dá para jogar também com a... Você ganha cartas gratuitas nesse jogo para começar a jogar. Deixa eu pegar o vídeo aqui e postar para vocês. Sorari. Deixa eu pegar o link do vídeo. É um joguinho de NFT. E o Axie Infinity é muito legal, cara. E está para sair vários outros jogos aí na... Esse vídeo que eu coloquei agora aí para vocês. Fala sobre o jogo. Caramba. Tem muitos gringos ficando ricos com esse jogo. Tem cartas que valem mais de 10 mil euros. A negociação toda é em euro, cara. E para você ver, esse projeto, ele não tem nenhum token atrelado a ele. É um projeto bacana e não tem um token. Então, só são cartas que as pessoas colecionam e conseguem jogar. Criar um time ali e tal. A live é gravada? Não, não, gente. A live não é gravada. Não. Ah, ela vai ficar gravada. Ela vai ficar no Facebook e vai ficar no YouTube. Mas não é uma live gravada. Nesse momento aqui, ó. Dia 10 do 7, 16 e 12. Não é uma live gravada, gente. Eu faço transmissão ao vivo aqui. Você acredita que o BitBoy fala da XRP? No que o Bitcoin? Do que o BitBoy? Cara, o BitBoy é o maior canal do mundo. Eu não sei se ele é a favor da XRP. Se ele é a favor, cara, deve ter ganho uma grana ali. Eu não acho a XRP como um projeto sério. Não consigo encarar a XRP como um projeto bom. O Bitcoin vai durar em El Salvador? Essa cripta é uma boa escolha por causa da volatilidade? Enfim, eu acredito que foi um pouco precipitado o presidente lá baixar esse decreto para as pessoas usarem o Bitcoin como uma moeda nacional. Eu acredito que, do jeito que está, agora até as taxas deram uma reduzida, deu uma melhorada. Mas o Bitcoin não tem esse potencial de escalabilidade para ser uma moeda transacionada o tempo todo, para pagar um cachorro quente. A não ser que a galera toda utilize a Lightning Network. Aí sim se torna uma coisa interessante. Então, acredito que existem no mercado outras criptomoedas que são melhores para isso. Nada contra o Bitcoin. Eu acho que foi uma grande vitória o Bitcoin ser adotado como uma moeda de pagamento. Mas a nível de tecnologia, taxas e congestionamento de rede e aquela coisa toda, eu acho que é meio cedo ainda para o Bitcoin ser adotado como uma moeda. Mas foi uma coisa bacana que aconteceu. Esporte Mongol é voltada para o esporte também. Cara, tem tanto projeto legal de esporte que está surgindo. Inclusive amanhã nós temos uma live, cara, exatamente sobre isso. Um projeto relacionado com futebol. Que tal Cafu? Tem vários outros jogadores de futebol envolvidos com esse projeto. Mas o que aconteceu? E amanhã a gente vai trazer uma live para tentar tirar dúvidas. Até então eu estou tentando entender melhor esse projeto. Mas a gente vai conversar com os desenvolvedores desse projeto para tentar entender melhor. É o projeto da Kick Soccer. Kick Soccer. Ó, o token da Sorari se chama Sor. Uma boa. Não sabia que existia token da Sorari. O que tem de projeto aí relacionado com futebol? A Chilis. Tem aí Sorari. Tem qual é a outra? Tem esse Kick Soccer. Está surgindo várias coisas aí. Então tudo utility tokens, né pessoal? É o que eu falo para vocês. Para o projeto entrar nesse meio, ele tem que ser um utility token. Ele tem que ter uma utilidade real nesse mercado de futebol, de esportes. Não adianta só querer criar uma criptomoeda. Crie uma criptomoeda de esportes. Para que ela serve? Não serve para nada. Tem que ter uma utilidade. Eu tenho um amigo que ganhou 20 mil no day trade na minha frente. Acho que algum mais tem visão dos outros mercados de day trade. Cara, day trade é uma coisa muito maluca. É muito maluca. Uma hora você ganha, uma hora você perde. Geralmente a galera mostra só os ganhos para vocês. Para mostrar, para pagar de trader bom. Tomem cuidado com isso. Exato. Aqui. Tem que ter utilidade. Não só para o token, mas também para o NFT, gente. Tem muitas pessoas querendo negociar NFT. Ah, eu criei uma arte. Vou botar ele para vender. O que vai levar a pessoa a comprar aquela arte? Ela tem que ter uma utilidade. Esses dias, o que eu fiz? Eu tenho um design que foi criado de um avatar. Um bonequinho do Voepa em desenho. E eu coloquei à venda esse NFT. Mas só que as pessoas que comprassem esse NFT ganhavam desconto na aquisição do curso. Entendeu? Daí é uma utilidade para o NFT. Não pode ser simplesmente uma imagem. Pode ser a arte mais bonita que tiver lá. Mas se ela não tiver uma utilidade, ninguém vai comprar. Criaram NFT da real e acabou que não serviu para nada. Pois é, exatamente isso. Quando você cria só umas fotinhos bonitas que não servem para nada, figurinhas virtuais, tem que ter uma utilidade. O NFT que eu acho muito interessante é os do Axie Infinity. Você compra os NFT e joga com aqueles bonecos e ganha dinheiro. Até está para ser lançado aí um game parecido com o do Axie Infinity. Tem aquele na rede da Cardano que é de bode. O joguinho aquele do bode. Tem um outro joguinho também que é de carta. Até que está o Ivan lá do Fraternidade Cripto. Está para lançar. E aí eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre esse game dele aí. É na rede da Wax. E ele falou para mim que vai ser um NFT na rede da Wax, que você compra as cartas bem baratas e aí você consegue usar essas cartas para jogar e ganhar um token. Aí se torna interessante. Tem que ter utilidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.